Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta. Esse aqui é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira. Então, sempre que você liga na TVE ou se já está ligado na TVE, você vai assistir o programa Consumidor em Pauta. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. Eu já já vou dizer para vocês quem é que está aqui conosco para responder as questões que vocês nos mandam. Aliás, falando em questões, vocês podem mandar para o nosso WhatsApp, que é esse que está aí na tela, ou então para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços, as perguntas chegam aqui e a gente não vai deixar nenhuma pergunta sem resposta. Tá bom? Eu hoje vou receber aqui, estou recebendo aqui com muito prazer, o Dr. Paulo Dias. Tudo bem, Dr. Bom? Tudo bem, Machado. Meus cumprimentos ao pessoal de casa. Sempre um prazer retornar no programa, Machado. Que bom. Sabe que a gente, o Dr. Paulo tem uma série de trabalhos, de coisas que ele faz por dia aqui. E agora ainda arranjou mais um, ele não estava muito contente, sabe que estava trabalhando pouco. Daí ele arranjou a aba para, fale, Dr. Paulo, sobre a aba. A Associação Brasileira de Advogados é uma associação que integra os advogados em nível nacional. Aí nós temos assim, por diretórias, por estados, fazendo com que a advocacia possa ser integrada, unida, melhorar a capacitação técnica, que é tão importante para nós enfrentarmos os desafios das nossas épocas atuais, né? E para que os advogados possam aumentar o seu relacionamento. Então convidamos a todos os colegas advogados para ingressarem na aba, em particular aqui no Rio Grande do Sul, estou como presidente da Comissão de Direito e Trabalho da aba do Rio Grande do Sul. Também integro a Comissão Nacional como presidente, defendendo os direitos dos trabalhadores, capacitando os colegas com cursos, palestras, lives, escritos, né? Nós publicamos até o ano passado uma obra, fruto das atualizações trabalhistas. Então é um grande prazer, Machado, esse desafio, né? Que acaba somando, melhorando a nossa capacitação para responder as questões dos nossos telespectadores, né? Que são sempre maravilhosas. Eu tenho muitas perguntas para fazer para o doutor Paulo, mas eu vou fazer no decorrer do programa e principalmente depois que a gente volta do nosso intervalo. Doutor Paulo, eu vou colocar aqui os óculos até para poder enxergar, porque antes eu não estava enxergando nada, né? Eu só enxergo depois que eu coloco os óculos. A pessoa é uma anônima. Eu trabalhava na prefeitura da cidade onde morava. Eu era CLT. Quando o prefeito, à época, assumiu o cargo, decretou que aqueles que não fossem concursados e tinham menos de 10 anos seriam demitidos. Agora vem a minha dúvida. Na época, eu estava grávida, mas não falei. Tenho direito a alguma revisão? Tem, doutor Paulo? Infelizmente, não. Existem prazos legais para os exercícios dos direitos trabalhistas. Um deles é a prescrição bienal, né? Ou seja, o trabalhador, do término do seu contrato de trabalho, ele tem até dois anos para poder ingressar na justiça do trabalho, reivindicando os seus direitos. Quando passa de dois anos, a justiça entende que não houve interesse por parte do trabalhador para buscar os seus direitos. Então, ou seja, ocorre a prescrição, a perda desse direito. Uma vez que o trabalhador ingressa, que não foi o seu caso, infelizmente, o trabalhador ingressa na justiça, pleiteando os seus direitos, ele tem direito a buscar até cinco anos do seu contrato de trabalho. Sendo que é importante nós destacarmos que o período do aviso prévio, do cumprimento do aviso prévio, ele integra o contrato de trabalho para todos os fins, Machado. É certo. É, estou dizendo, quando eu digo para vocês, que o doutor Paulo, além de todas as coisas que ele tem, ele tem mais uma atividade por fora, pá, é a aba, né? E isso aí faz com que as coisas aconteçam mais sériamente aqui no programa. A dona Fátima pergunta o seguinte, meu filho tem 23 anos e trabalha em obras, sem carteira assinada e ainda tem que ajudar a pagar a gasolina. Gostaria de saber se ele pode pagar o INSS por conta e quais os direitos que tem. Às vezes trabalha feriados e domingos. Dona Fátima, sim, o seu filho pode pagar espontaneamente o INSS na modalidade de contribuinte individual. Já que ele não trabalha com vínculo de emprego, não trabalha com carteira assinada, é importante que ele efetue o pagamento do INSS para que ele possa estar protegido pela Previdência Social. Porque a qualquer momento, o trabalhador, as pessoas, elas podem sofrer um acidente de trabalho, podem atravessar a rua ou ficar muito doente, não tendo condições de trabalhar e a pessoa estando protegida pela Previdência, ela consegue oferir auxílio-doença, ela consegue um auxílio-acidente. No caso, se aposentar, que é mais a longo prazo, mas um dia todos nós buscaremos a aposentadoria, que é poder usufruir a vida de um período todo trabalhado, a pessoa poder aproveitar o outro lado da vida, de preferência com saúde. Mas no seu caso, dona Fátima, o seu filho, ele trabalha na obra, se ele trabalha com continuidade, ele trabalha todos os dias, ele recebe para isso, ele está subordinado a um patrão e ele tem que prestar pessoalmente o seu serviço, me parece que estão presentes os requisitos da relação de emprego. Então, uma outra opção é o seu filho, mais tarde, buscar a ajuda de um advogado trabalhista e, se for o caso, buscar o vínculo de emprego para que ele integre esse período e ele não precisar pagar o INSS ele mesmo. E o filho da dona Fátima, ele tem algum outro direito trabalhista ou fica nisso aí mesmo? Sim, a dona Fátima já falou que ele trabalha os domingos e feriados e vai se buscar esse valor, eventuais horas extras que possam estar acontecendo, o direito às férias, décimo terceiro, aí tem uma série de direitos trabalhistas que podem, sim, ser inseridos na situação do seu filho. Dona Fátima, eu recomendo que a senhora procure um advogado trabalhista, porque eu não vou dizer aqui que é o doutor Paulo ou que seja lá quem for, qualquer um que a senhora procurar está bem. A pergunta agora é de um anônimo, posso fazer um acordo de demissão com o meu empregador para ir trabalhar em outra empresa? E daí, doutor Paulo? Pode, a reforma trabalhista, falamos isso ao nosso telespectador, a reforma trabalhista ela trouxe essa possibilidade, é o artigo 484-A da CLT, é a rescisão por mútuo acordo, é o acordo. Antigamente o chamado acordo que devolvia a multa dos 40%, ele continua sendo ilegal. Mas existe essa modalidade, Machado, que é um meio termo entre o pedido de demissão e a dispensa sem justa causa. Bom, então esse contrato, esse acordo, ele tem que ser feito por escrito, o trabalhador não é obrigado a aceitar esse acordo e a empresa idem não é obrigado a aceitar o acordo. Esse acordo, ele tem que ser consensual e tem que interessar as duas partes. Porém, chamamos a atenção que neste acordo o senhor não vai fazer jus ao seguro-desemprego, que é extremamente importante. As verbas rescisórias, elas são pagas normalmente, porém o seu aviso prévio, o senhor vai recebê-lo pela metade, o senhor vai receber a metade da multa dos 40% e vai poder movimentar até 80% do FGTS. Agora, é um intermediário entre os pedidos de demissão que, no caso, o senhor tendo que promover a empresa, o senhor teria que pagar aviso prévio para a empresa. Então, não me parece, a princípio, um mau negócio. Tem a pergunta aqui de uma anônima. Eu trabalhei como cuidadora na casa de uma família sem carteira assinada por um ano e sete meses. Antes de me afastar, fiquei doente, só não sabia o que eu tinha em 2018. Eu baixei o hospital e fiquei sabendo que estava com tumor e não pude mais trabalhar. Procurei um advogado atrás dos meus direitos. Foi feita uma primeira audiência e não cheguei a um acordo. Foi marcada outra, mas na pandemia também não deu em nada. E agora a ex-patroa faleceu. O que fazer? O que acontece agora? Estou à espera desse processo há cinco anos, doutor Paulo. É, de fato, falamos para a nossa telespectadora, esses processos que envolvem o ex-empregador que acaba falecendo, eles acabam sendo mais demorados. Isso é normal. Então, a senhora fique tranquila. É normal que ele se arraste um pouco mais porque muitas vezes envolve um inventário. Ou seja, a sua ex-patroa, se ela tiver bens, esses bens, eles são discutidos no inventário e o seu advogado pode lhe habilitar nesses créditos. Mas é importante que seja informado quanto antes a justiça do trabalho do falecimento da sua ex-patroa. Então, a minha sugestão, converse com o seu advogado, tente verificar o que está sendo feito, mas muito provavelmente ele vai tomar essa decisão. Informar a justiça do falecimento, encaminhar os meios legais para habilitar os seus créditos e o processo ele segue. Ele não se acaba por conta disso. A dona Esther quer saber o seguinte. Estou sendo contratada para um trabalho por tempo determinado. Os meus direitos serão iguais aos de um funcionário com um contrato por tempo indeterminado? Pergunta a dona Esther. Dona Esther, quase todos os seus direitos, com certeza. A diferença do trabalhador com um contrato por prazo determinado e o indeterminado é que o determinado tem tempo de início e fim. Um exemplo é o contrato de experiência. O contrato de experiência, ele tem o início e tem o fim, que é até 90 dias. Uma vez que passa os 90 dias, ele se torna indeterminado. O senhor pode também ter uma contratação com um período um pouco maior, em que o senhor vai trabalhar na empresa, porém, caso seja feito horas extras, ter direito a um adicional noturno, insalubridade, periculosidade e outros direitos, com certeza são idênticos ao trabalhador com prazo indeterminado. Doutor Paulo, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui com muito prazer, dicas de passagem, com o doutor Paulo Dias. Doutor Paulo, eu gostaria de uma curiosidade mais pessoal do que qualquer outra coisa. Existem muitas atividades no escritório que se repetem diariamente. Entra lá uma pessoa tratando do trabalho, outra pessoa. O que o senhor mais atende no escritório, doutor Paulo? Machado, o escritório surgiu com uma missão de atender os processos da indústria farmacêutica e dos vendedores viajantes. Essa foi a origem do escritório. Então, nós temos hoje em torno de 400 ações no Brasil inteiro dos propagandistas, de viajantes, vendedores viajantes, mais umas 500 ou 600, que são aqueles trabalhadores que fazem as jornadas externas. Então, esse foi o início do escritório. Depois nós começamos a atender, desde o trabalhador de obra, que nós tivemos perguntas hoje aqui, padaria. Temos centenas de ações das empresas de locação de veículos. Inauguramos agora, em 2022, Direito Desportivo. Então, nós temos ações de jogadores de futebol. Isso aí que trata o doutor Diego? O Direito Esportivo, o doutor Diego, ele é vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Esportivo da ABA. Nós temos o Marcos, que é do escritório também, um dos nossos sócios. Ele é presidente da Comissão de Direito Esportivo em nível nacional. Ou seja, nós atendemos hoje o direito dos trabalhadores em todas as áreas. Brasil inteiro, até o presente momento, Machado, não temos ações nem no Acre e nem no Amazonas. O resto já temos no Brasil inteiro. Que bom. Estou dizendo que o doutor Paulo trabalha, que vocês acham que nós estamos de brincadeira, que não. A coisa é muito séria. E ele está sempre procurando mais trabalho. Tá bom. Temos a pergunta aqui do Maurício. Fui demitido e não quero cumprir o aviso prévio, pois não existe mais clima no local de trabalho. Posso fazer isso? Terei prejuízo se fizer isso? Preciso avisar que não vou cumprir o aviso prévio? Pergunta ao Maurício, doutor Paulo. Maurício, de fato, é um direito que tu tem de não querer cumprir o aviso prévio em virtude de ter conseguido um novo emprego. Até aí não tem problema algum. Porém, o aviso prévio é um período em que um dos lados, pode ser a empresa ou pode ser o empregador, avisa a outra parte que não vai mais continuar na relação de trabalho. E aí tem que dar ou um tempo, ou seja, se a empresa lhe dispensasse, a empresa tem que lhe indenizar esse mês trabalhado e lhe dispensar, ou o senhor cumpre o aviso prévio, para que o senhor tenha tempo de arrumar um novo emprego. No seu caso, já que o senhor conseguiu um novo emprego, o senhor tem que cumprir esse aviso prévio ou que seja descontado esse valor da sua rescisão, equivalente a um mês de salário. O senhor pode também procurar a empresa e ver se eles conseguem lhe liberar do pagamento e cumprimento desse aviso prévio, em virtude de ter conseguido um novo emprego. Grande parte das empresas liberam. Aí o senhor não precisa pagar esse período. Converse com a sua empresa, com todo jeitinho, que talvez possa dar tudo certo. Temos uma pergunta aqui de um anônimo. Gostaria de um esclarecimento sobre direito adquirido. Quando ele acontece? Quando é que acontece o direito adquirido, doutor? Direito adquirido são direitos que, numa relação de trabalho, eles vão sendo conquistados ao longo do tempo ou quando a categoria profissional assim o determina. Vamos dar exemplos, Machado, que fica mais fácil. A empresa oferece plano de saúde para os seus trabalhadores. Então oferece um plano de saúde determinado. E aquele trabalhador, ele ganhou aquele plano de saúde a vida inteira, usufruiu, e a empresa resolve acabar com o plano de saúde. Não, é um direito adquirido que o trabalhador teve e esse plano de saúde, ele tem que ser mantido. Almoço. As empresas, elas não são obrigadas a fornecer almoço para os seus trabalhadores. Não existe lei para isso, a não ser que a convenção coletiva da categoria assim o determine. Se a empresa resolve dar o almoço para os seus trabalhadores, ela não pode, daqui a algum tempo, cortar o almoço. E assim outros benefícios, a participação nos lucros da empresa. As empresas não são obrigadas a dar participação nos lucros. Mas por que algumas empresas dão? É uma forma de atrair bons trabalhadores. Tornar os benefícios um atrativo para trazer os melhores para si. Essa empresa, uma vez que dê, ela não pode cortar esse benefício no futuro. E para finalizar, nós temos o exemplo clássico, e isso acontece muito frequentemente, Machado, que são as comissões. O trabalhador, ele entra na empresa recebendo um fixo mais comissão. Vamos supor 5% de comissão. E a empresa, uns anos depois, resolve unilateralmente reduzir para 1%. Isso acontece? Muito. Então, uma alteração contratual lesiva não é válida. Porque o trabalhador, ele entrou na empresa com aquele contrato, com aquela condição, ela teve aquele direito que ela adquiriu e não pode a empresa alterar por conta própria. Quer dizer que se a pessoa ganhar 5%, vamos dizer, usando o exemplo que o senhor deu, 5% de comissão e a empresa resolve baixar para 1% depois, não pode isso. Não pode. Aí, ou a empresa revê a sua posição ou existe a justiça do trabalho para essa situação. Agora, tem uma dúvida muito frequente em relação ao direito adquirido, que é a questão da insalubridade e da periculosidade. Insalubridade é a exposição do trabalhador a agentes químicos, físicos e biológicos que prejudiquem a sua saúde. E a periculosidade que expõe a sua vida a risco. Uma vez que a empresa faça com que esse trabalhador não fique exposto a esses agentes perigosos ou insalubres, o adicional, ele deixa de ser, porque ele não é direito adquirido, ele deixa de ser uma condição que apaga o trabalhador. Tá bem. Então, olho aí, né? Qualquer coisa, você já sabe, procura um advogado especialista nessa área. A dona Maria, ela foi demitida e estou cumprindo o aviso prévio. Acontece que descobri que estou grávida. O meu patrão não poderá me demitir mais? Pergunta a dona Maria. Dona Maria, primeiro, parabéns pelo Nené. Sim, a senhora tem garantia de estabilidade até o quinto mês do nascimento do seu filho. Então, a senhora fique tranquila. Porém, a senhora tem estabilidade de dispensa sem justa causa. É importante que a senhora cumpra todas as normas da empresa, chegue no horário, faça o melhor possível. Caso a senhora não esteja bem por algum motivo de saúde, procure seu médico que vai lhe dar um atestado que justifique a sua ausência. Mas a senhora tem estabilidade, sim. Parabéns pelo filho, mais uma vez. Mesmo que a dona Maria cumpra as coisas todas, ela tem direito à estabilidade? Ela tem direito porque o aviso prévio, ele integra o contrato de trabalho para todos os fins. E isso, Machado, é extremamente importante. Essa pergunta, parabéns pela pergunta, dona Maria. Porque, assim, o cumprimento do aviso prévio, ele integra o contrato de trabalho. Se a senhora ficou grávida nesse período, sim, a senhora tem estabilidade, porque ainda a senhora está trabalhando, mesmo que cumprindo o aviso prévio. Se o trabalhador, no cumprimento do aviso prévio, ele simplesmente fica desleixado, destrata o dono da empresa, ele cumpre com uma falta grave, ele pode ser dispensado por justa causa no período do aviso prévio. Que coisa. Então, o aviso prévio compõe o contrato de trabalho. Inclusive, para a primeira pergunta que teve hoje, Machado, para a prescrição bienal. Ou seja, o período do aviso prévio, se for 30 ou 60 dias, ele integra, ele joga a prescrição para um, dois meses depois. Está certo. A pergunta agora é do Augusto. Eu trabalhava com carteira assinada e fui demitido, porque terceirizaram o serviço. Fui contratado por essa terceirizada para trabalhar na empresa que me demitiu e atuar na mesma função que tinha lá. E com salário menor. Ele quer saber, o Augusto, se isso está certo, doutor Paulo. Não está certo não, seu Augusto. Isso constitui uma verdadeira fraude aos direitos trabalhistas. A empresa lhe desliga, arruma uma outra empresa terceirizada, está mascarando uma situação, o senhor fica na mesma função e ocorre uma redução salarial. Isso é fraude. Absurdo. Está totalmente errado. Procure a empresa, veja se é isso mesmo e tal. Se eles não modificarem, ingresso com uma ação trabalhista. Isso aí acontece muito seguidamente? A pessoa vai lá e... As empresas querem pagar menos a qualquer preço. Isso acaba trazendo um prejuízo sério para o trabalhador. O senhor foi contratado para a empresa para cumprir uma jornada de trabalho, uma função receber por isso. E o senhor não pode trocar de empresa, sob o pretexto de que trocou da empresa, mas na verdade o senhor está trabalhando para o mesmo empregador, e receber menos por isso. Agora, atente-se. Caso a sua jornada seja a mesma, está ilegal. Se o senhor trabalha em menos, é possível. Então, tem que avaliar a situação e, na dúvida, procure um advogado trabalhista. Tem a pergunta aqui, doutor Paulo, de uma pessoa anônima. Pede para ser mantida no Anonimato. Eu já disse aqui que a Maria Lúcia sempre guarda os nomes das pessoas lá no escritório. A anônima pergunta. Substituiu o meu chefe durante as férias dele. Além do meu trabalho, fiz o dele. Fiquei surpresa no final do mês, quando peguei o contra-cheque, e vi que tinha recebido apenas a metade do salário que o meu chefe recebe. Está certo isso? E ela pergunta também o que ela pode fazer, doutor Paulo. É lógico que não. Se a senhora, naquele período de férias do seu chefe, a senhora desempenhou as funções que cabiam a ele, é salário e substituição. A senhora está substituindo o seu chefe. Então, a empresa tem que lhe pagar o salário que ele recebe nesse período. Procure a empresa, converse com eles para ver se eles mudam de opinião. Caso não mudem, no futuro, a senhora pode ingressar com o processo buscando essa diferença salarial. Então, doutor Paulo Dias, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. E mandando um abraço para todo o pessoal que trabalha lá no seu escritório, para o doutor Diego principalmente, eu quero agradecer ao senhor pela presença aqui no programa. Lembrando que amanhã eu estaria de volta. Vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado e até lá. Consumidor em Pauta